O salário faz a gente feliz, né? Principalmente sem dia. Acho que tem tudo a ver com o próximo assunto, né? Tem tudo a ver com o próximo assunto, que o nosso assunto é felicidade, viu gente? Você aí, é feliz? O que mais te faz sorrir? No Dia Internacional da Felicidade, a gente vai te mostrar como anda o Brasil, quando o assunto é alegria. Afinal, o que é ser feliz? Você está bem com você mesmo, com a vida. Felicidade é estar bem com a saúde, estar bem com a vida, estar bem com Deus e com os amigos. Seria a saúde minha, dos filhos e um trabalho. Só que o Brasil não anda tão feliz assim. De acordo com o ranking da felicidade, o país caiu seis posições, comparado com a pesquisa realizada no ano passado. Entre os 156 países pesquisados, o Brasil está em 28º lugar. Em 2017, o Brasil estava na 22ª colocação. Hoje, de 0 a 10, o país ganhou 6,419. O país mais feliz do mundo é a Finlândia, com pontuação de 7,632. Felicidade. O pote de ouro no fim do arco-íris. O tesouro guardado a sete chaves. Não tem para vender. É possível encontrar? Aonde? Na família, no dia a dia. Em casa com a sua família. A felicidade a gente conta nos piores momentos da tristeza. Bom, essa pesquisa que a gente mostrou leva em conta alguns aspectos para dar a nota aos países mais ou menos felizes. Entre os critérios estão a expectativa de vida saudável, a generosidade e a exposição da corrupção.